o velho 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 nova era games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galerinha do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tô trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais uma localização do décimo primeiro peyote aí para vocês como vocês podem acompanhar estamos aqui neste local aqui perto do Pira que temos o parque de diversão certo e bem aqui neste local você vai vir aqui simplesmente você vai vir aqui vai pular vai dar aquele belo daquele mergulho certo e aí você vai conseguir encontrar aí o peyote então vamos procurar ele aqui porque ainda não sei direitinho aonde é que ele se encontra esse danadinho que também tá escuro né escolheu uma ótima hora para poder vir aqui sobe Franklin sobe porque vai ser óbito se você não subir então peraê opa ufa quase que a gente morreu aqui certo então é basicamente aqui então vamos dar aquela bela mergulhado sangue já sangue já voltou e o fôlego já voltou aqui para os pulmões cadê porra vai ser foda baixar esse peyote maldito aqui em o peyote maldito é aqui achei ele então você vai vir aqui ó você vai vir aqui segurar para direita aí e aí você vai comer eu apertei logo galera pelo simples fato de que se eu não apertar você ia começar a perder sangue ele ia acabar morrendo aí então agora é a hora da nossa brisa maligna e olha o que eu virei caralho é um golfinho mano que bagulho louco velho caraca cada vez mais eu me surpreendo velho e com essa paradinha aqui nesses peyotes mano que bagulho bonito velho olha isso tiramos um golfinho lindo fofinho bonitinho eu sou um golfinho muito mas muito foda será que ele quando ele vai para a superfície daqueles pulos monstros que muito foda mano olha isso somos um golfinho galera aí dá para você nadar dá para você fazer o que você quiser aí muito top tá ligado muito top somos um golfinho aqui ó dando aquele belo arrasante pelo fundo agora é hora de buscar um pouquinho a superfície certo mas ele não sobe eu sei que dava para dar aqueles pulinho mega master doido então vamos parar aqui de nadar um pouquinho para a gente poder ver e a mecânica do golfinho aqui tipo a movimentação é mais do que foda lógico que o GTA mano cada vez mais surpreendendo a gente então é basicamente isso se você gostou não esquece deixar o seu like se você gostou mais ainda a favorita o vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para tá comprando mais mais vídeos esse foi o nosso décimo primeiro peyote aí certo galera muito foda nos transformamos juntos aí no golfinho cara basicamente isso gostando deixa o like gostou mais ainda favorita não era inscrito do canal gostou do que viu se inscreva vou deixar uma playlist aí para vocês com todos os outros é com todas as outras dos outros peyotes a qual já peguei então é isso desde já lá a brisa do Franklin desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bonas gostadas e gordas e fui